Mesmo que eu não poste, eu escrevo e deixo lá. Mas, geralmente, eu já penso posto mesmo, né? Assim, organizo, lógico, a ideia, não vou postar igual tá na minha cabeça, mas sim. E aí, quando a gente vai fazendo, vai perdendo medo, chega um momento que, quando dá um medinho, assim, não, então eu vou por aqui mesmo, onde dá, dando esse medinho. Talvez é por aqui que eu... É um termômetro. É. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ai, cara, que medo de fazer tal coisa, que medo... Não, cara, é pra lá que você tem que ir. Pois é, porque... Porque é pra lá onde você expande a sua zona de conforto. Exatamente, é. Porque, senão, dá pra fazer tudo de forma mais confortável? Dá, mais segura, mas você não evolui. Então, tá dando um medinho aqui de postar isso? Ah, vou postar, vou ver o que acontece. Entendi. Pessoal, tá tendo essa bateção aí, vocês estão... Tem uma obra ali em cima, mas, enfim, eu já fui lá, já falei, mas não... Não adiantou muito. Comentário da Letícia Gonçalves. A vergonha me causa ansiedade ao ponto de tremer as mãos e nem remédio controla isso. É terrível não ter controle sobre isso. E aí ela faz uma pergunta logo embaixo. Como utilizar a persona sem perder sua identidade real? Olha, Letícia, você precisa aprender a se tranquilizar. O que acontece quando você tá na vergonha é que o seu... Existe a percepção, mesmo que não seja, de que você tá numa situação de perigo. Então, o seu sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, tá alucinada. Ela tá falando, se protege. Corre, luta. Mas tem alguma coisa que você tá em perigo aqui. Então, isso faz você liberar muita adrenalina e muito cortisol. Então, faz você tremer, faz você suar e tudo. Você precisa aprender a se tranquilizar mesmo. Pra que essa sensação seja um pouco menos impactante. Então, enfim, é um processo. A gente vai aprendendo a fazer isso. Como que a gente se tranquiliza? Porque aí, provavelmente, tem muitas questões de autoestima, de amor próprio. Um crítico muito alto. Expectativas muito altas. Uma idealização também muito alta. Ver se faz sentido aí pra você. Mas é tudo isso, essa junção de todos esses fatores. E a gente precisa aprender a se acalmar. Aprender a se tranquilizar. A pegar na mão, sabe? Você vai pegar na sua mão e vai se levar. Porque, provavelmente, quando você tá assim nessa situação, você mais se critica do que se ajuda. Se uma amiga sua viesse falar com você que tá nervosa pra alguma coisa, você acolheria, você seria empática, você seria acolhedora. Aí, quando é com você, nossa, eu tenho quase certeza. Que é assim, nossa, tá vendo? Tô nervosa de novo. Que merda, eu não me preparei. Então, são pensamentos mais chicoteadores. São muitos chicotes que... Ah, já tô assim de novo, não posso estar assim. Autoflagelação. Autoflagelação, boa. É esse o nome. Autoflagelação. Então, mudar essa perspectiva é muito importante pra você conseguir ficar mais tranquilo e fazer as coisas que você quer fazer. Um, 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 um Tchau, tchau.